Não atende o celular, não sei onde é que tá A mãe diz que não quer me ver Me achando genial, liguei de outro ramal Mas nada dela me atender Sem fone de ouvido, fui pego por amigos Assobiando de javã O que é que eu vou fazer? Tô muito chateado Atente, por favor Mente É impossível pra mim Só uma vez Eu fui assim Canastrão Tentei E te invente Você ouviu E eu Tô aqui Não atende o celular, não sei onde é que tá A mãe diz que não quer me ver Me achando genial, liguei de outro ramal Mas nada dela me atender Sem fone de ouvido, fui pego por amigos Assobiando de javã, não sei onde é que eu vou fazer Tô muito chateado, não sei onde é que eu vou fazer Tô muito chateado, atende por favor Tô muito chateado, não sei onde é que eu vou fazer Você ouviu Você ouviu E eu Tô aqui Tô muito chateado, não sei onde é que eu vou fazer Tô muito chateado, não sei onde é que eu vou fazer